A irmã que está aqui ao lado, eu irei contar uma passagem bíblica, né? Que a irmã estava passando por uma aprovação na vida e veio aqui a essa casa do Senhor e alcançou grandes bendições que irá contar seu testemunho que ela estava desempregada mas hoje ela está aqui hablando com os outros sobre a vitória de Cristo em sua vida. Amém? Sim. Deus já está desesperado, eu trabalho sem nada porque como eu tenho compromissos para pagar como todos mas, meu Deus, como sempre não me deixou não me deixou, como sempre não me deixou em dois dias, outro trabalho. Amém. Amém, Jesus. E grátis. Graças, Senhor. Depois que abrimos a palavra profética, no Salmo 70 podem ver se quiserem, no Salmo 70 Esse mesmo dia, a minha outra jefa arrumou outro trabalho para mim graças a Deus. Amém. É de estar desempregada. Exato, eu estava desempregada, sem nada estava muito nervosa, muito desesperada então, Deus abençoou estuve aqui abençoando os outros e fez um milagro porque sabe que o trabalho não está fácil um milagro de dois dias, outros trabalham Amém. E eu quero agradecer a Igreja Semilha de Na Fé Semilha de Vida e as minhas irmãs todas Semilha de Deus Semilha de Deus Semilha de Vida E quero agradecer a atenção de todos os membros da Família de Deus tanto nos pastores como nos obreiros e também quero deixar meu compromisso com vocês de frequentar as suas igrejas de poder fazer alguma obra alguma coisa pode contar comigo Amém Amém E vamos empezar Nossa igreja vai prosperar em nome de Jesus eu profetizo a hora em nome de Deus Deus está mandando dizer que nós vamos prosperar Amém na perseverança Amém Amém Esse é o testemunho da Senhora Ana que ela vindo aqui pois então vamos encerrar o testemunho agradecendo o nosso Senhor Jesus É só a gente pôr a nossa fé na palavra profética e buscar um lugar onde está o profeta de Deus não o predicador o predicador não importa o que importa é a palavra profética pois te damos graça Senhor por esse testemunho esse testemunho maravilhoso Amém Ela quer o tom dela também É uma opção que ela tem só se ela quer né Olá bons dias estamos aqui para mostrar os testemunhos da nossa igreja aqui em Ferrol da igreja Semília de Vida que está lá em La Coruña também que é a igreja Autor Life se uniu com a igreja de Ferrol Semília de Vida estamos unidos na fé em Cristo Jesus Esta é a irmã Eva que está do lado do pastor César e a irmã tem um testemunho para dizer de provisão que Deus aprovisto na vida de ela Pois tenha gosto Senhora Eva Eu sou Eva sou missionária e eu vou comentar aquilo que Deus tem feito comigo Amém Eu estava esperando aí uma resposta hace um ano Amém e esses papéis estavam parados e não me venia e então quando vino aqui o pastor César vino aqui a fazer a obra de Deus e dali dos dias me vino o papel confirmando aí de mil euros E isso foi pela glória de Deus Amém 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 Graças Esse é o testemunho da senhora Eva para vos outros para vos outros ver que Deus Ele opera milagros e provisiones na vida de nós outros quando nós ponemos nossa fé ativa em Deus quando estamos ativos e nos interessamos a querer a palavra profética não o predicador porque o que não há na terra são a palavra profética é só a predicação a predicação sem a presença do Senhor então não vemos nada mas aí vem os dois testemunhos mas temos mais pouco a pouco vamos gravando para que venha animar as demais iglesias onde está espalhada a semelha de vida um forte abraço a todos e contato com nós outros no teléfono 633 1-3-2 1-4-2 amém? amém amém